Fala galera, vim aqui fazer uma caçadinha, vamos ver se eu acho alguma coisa legal aqui no Big, antes do Walmart, e vou dar uma passada também na ReRap e lá na Americanas, vem comigo. Cara, aqui no Big não tem nada, tá seco, só tem essa bodega, encalhou todos, cara. Olha lá, só essa porcaria da GoPro, não tem mais nada, tá vazio. Vou fazer aqui as compras e depois vou lá nos outros. Então lá na ReRap eu entrei agora e também não tem nada seco, só também aquele carrinho que bota a câmera da GoPro, uma variação verde agora. Então, última chance ali na Americanas, vamos ver se tem alguma coisa lá. Galera, vocês viram aí, não tem nada aqui no Americanas também, três lojas, um deserto total, é uma coisa. Mas amanhã tem unboxing aqui no canal, então se inscreve aí, deixa aquele like e aqui não para de ter material novo não. Falou, abraço, tchau.